Portal Malueca O blogger que traz novidades Meu amor Às vezes eu penso em parar de beber Mas ainda lembro que todo mundo Partem família pra sustentar toda Não fui lá, me colocou, descolou Tentou minimizar Tentou já se abalar Mas ela gosta do tchan Tentou minimizar Minimiza, mana, minimiza Minimiza, mana, minimiza Minimiza, mana, minimiza Minimiza, mana, minimiza Minimiza Esta semana toda é férias Mas eu fui lá, me colocou, descolou Relacionamento bem sério Mas ela só que cê do mundinho Tentou pensar que vai me loodir Assim mesmo o bombo molho Essa negra tá se passée Sem saber que depois vai querer Minimiza, mana, minimiza Minimiza, vai, minimiza Minimiza, mana, minimiza Minimiza Ela pensou que tudo dá pra fogo Tá me falando que gosta devagar Mas toma lá que gosta luda nem Ela trabalha no sistema Mana levantou, mana sabalou Mana canastrou, mana la rastou Mana levantou bem, mana sabalou bem Canastou bem, mana la rastou bem Vai, vai, vai Tartiriri É da o monopil Joutou em minun pit, let's go Ela, não fui lá, me colocou, descolou Vai, bom Tentou minimizar Tentou já essa bala Mas ela gosta do tchan Tchan, tchan Tentou minimizar Minimiza, mana, minimiza Minimiza, mana, minimiza Minimiza, mana, minimiza Tenta, Tenta Tenta, Tenta Tenta Tom 89 Troca Proque Mas eu vou fazer um Dentre Diferência Boc Under Tenta Chi Masão Para a Legenda por Sônia Ruberti